Pessoal, como eu prometi no vídeo anterior, eu voltei aqui para fazer um vídeo mais detalhado sobre a renúncia do Shinzo Abe. Isso mesmo, se você não assistiu o vídeo anterior, Shinzo Abe renunciou. Ele fez um pronunciamento oficial aqui no Japão, horário local 5 horas da tarde de hoje, renunciando ao seu mandato por um problema de saúde. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Mario, está começando mais um vídeo novo para vocês. Nesse vídeo eu vou contar em detalhes os motivos que o Shinzo Abe renunciou o mais antigo primeiro-ministro japonês. Ele bateu o recorde segunda-feira passada como o mandatário mais antigo, assumiu esse poder aqui no Japão. Ele ficou mais tempo no poder e ele terminou de bater o recorde, ele pediu o boné, ele pediu renúncia, porque ele está com problemas de saúde. Mas antes de começar a ler e detalhar para vocês, eu gostaria de pedir que se você é novo aqui no canal e se você gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho e deixa seu like. Se você quiser bater um papo comigo, vai lá no meu Instagram, lá você pode mandar um direct, você vai ver fotos, vídeos, curiosidades do Japão, tudo sem filtro. Eu saio na rua, eu bato foto, acho uma coisa legal, eu vou lá e mostro para vocês. E lá também eu dou dicas de japonês. Mas vamos lá, vamos começar sem muita enrolação. Já enrolei demais. Para você que deve estar, você que assistiu o vídeo anterior, você deve estar se perguntando, esse cara não trocou a camiseta? Não, não troquei a camiseta. Porque passaram-se algumas horas, só umas três horas e hoje o dia está corrido. Muita coisa para fazer. Então eu resolvi esticar e continuar fazendo esse vídeo para vocês do jeito que eu estou, para poder mandar, porque a notícia ela não espera. A notícia tem que ser mandada. Então vamos lá, eu vou falar, vou ler para vocês tudo direitinho, tá? Eu estou pegando essa fonte aqui na BBC de Londres, eu li na NHK, li nos portais brasileiros aqui no Japão e anotei a matéria da BBC de Londres, é a mais completa e na minha opinião a mais precisa, tá? Porque eu assisti o pronunciamento dele em japonês na TV ao vivo e eu gostei muito dessa daqui que eu estou vendo da BBC, tá? Então, primeiro ministro japonês Shizu Abe anunciou sua renúncia por motivos de saúde. Ele disse que não queria que sua doença atrapalhasse as tomadas de decisões e pediu desculpas ao povo japonês por não ter concluído seu mandato. Shizu Abe, um homem de 65 anos, sofre há muitos anos de colite ulcerosa, uma doença inflamatória intestinal. Mas ele disse que sua condição piorou recentemente. No ano passado, ele se tornou o primeiro ministro do Japão há mais tempo em seu estado atual de mandato desde 2012, tá? Mas ele bateu o recorde agora, na segunda-feira, não sei porque está escrito isso aqui, tá? Ele permaneceu em seu cargo até que um sucessor seja escolhido. Então, ele vai permanecer no cargo, ele já pediu renúncia, mas ele vai permanecer até que um sucessor seja escolhido, tá? Em 2007, ele renunciou abruptamente de um mandato anterior como primeiro ministro por causa de sua luta contra a mesma doença. Quer dizer que em 2007, ele renunciou, ficando menos de um ano no cargo, pelo mesmo motivo, pela doença dele. E agora ele voltou a renunciar de novo porque ele vai seguir o tratamento e o tratamento acho que vai tomar muito tempo dele e não vai conseguir se dedicar ao cargo, tá? Abe tem a reputação de conservador e nacionalista ferrenho e de estimular o crescimento com sua política econômica agressiva, conhecida como Abenomics, de Economics, Abenomics. Ficou legal, né? Ele fortaleceu as defesas do Japão e aumentou os gastos militares, mas não foi capaz de revisar a política do artigo 9 da Constituição Pacifista, que é um artigo que proíbe o Japão, tá, de ter exército de ataque, proíbe o exército permanente, qualquer ataque, o Japão só pode ter exército de autodefesa, ele só pode se defender, ele não pode atacar e também o exército é meio limitado nessa daí, tá? Agora vamos lá, o que o Abe disse de fato nesse pronunciamento? Tá aqui um resumo das partes que melhor resume aqui, então eu vou ler pra vocês. O primeiro-ministro disse que sua saúde começou a piorar à medida que sua colite ulcerosa ressurgiu em meados de julho, ressurgiu então há pouco tempo. Ele agora está recebendo um novo tratamento para a doença, que deve ser administrado regularmente e não lhe dará tempo suficiente para cumprir suas funções de primeiro-ministro, tá? Por isso que ele vai renunciar, porque ele não vai ter tanto tempo, acho que ele vai ter que se dedicar mais ao tratamento mesmo. Ele disse que não poderia cometer erros em termos de tomadas de decisões importantes e portanto decidiu renunciar, concordo com ele. Se ele não vai se dedicar a tempo integral, se ele não vai se dedicar a ter todo o tempo que o Japão precisa dele, ele tem que renunciar mesmo para não tomar decisões errôneas, né? Gostaria de pedir desculpas sinceras ao povo do Japão por deixar meu posto com um ano restante para o fim do meu mandato em meio aos infortúnios do coronavírus. Enquanto várias políticas ainda estão em processo de implementação, acrescentou o Shinzo Abe fazendo uma menção com a cabeça, sim, tá? Se abaixando, como é de costume o japonês fazer. Ele também lamentou não ter cumprido suas promessas básicas. Forçar a Coreia do Norte a devolver cidadãos japoneses sequestrados há décadas. Isso é verdade. Eu li uma matéria sobre isso ontem, eu vou tentar fazer um vídeo para vocês, tá? Sobre os japoneses sequestrados pela Coreia do Norte. Resolveram uma disputa territorial com a Rússia e reformularam a Constituição para dar mais poder aos militares. O Japão, tá? Uma curiosidade, o Japão ainda não terminou a Segunda Guerra Mundial, ainda está em andamento porque o Japão e a Rússia ainda não assinaram um tratado de paz. A Rússia invadiu algumas ilhas do Japão quando o Japão estava vulnerável, quando o Japão se rendeu aos Estados Unidos, ele estava fragilizado, a Rússia aproveitou e pegou algumas ilhas lá em cima e o Japão não aceita isso. O Japão quer as ilhas de volta e a Rússia fala que não. E ontem a Rússia levou lá alguns antimísseis lá para uma dessas ilhas. Então o Abe, ele lamenta por não conseguir resolver esse problema da Constituição. Então agora eu vou ler para vocês aqui também um pouquinho do histórico do Shinzo Abe, o que ele fez, a trajetória dele, bem resumido, bem detalhado também, para esse vídeo não ficar tão longo, tá? O conservador Abe voltou como primeiro-ministro para um raro segundo mandato em dezembro de 2012, prometendo reanimar o crescimento com a sua política monetária hiperfácil. Não entendi. Gastos fiscais e reformas, ele também se comprometeu a fortalecer as defesas do Japão e pretendia revisar a Constituição. Legal, essa é o que eu acabei de falar. Sob críticas por sua forma de lidar com o coronavírus e escândalo entre os membros do partido, Abe viu recentemente seu apoio cair para um dos níveis mais baixos. Realmente ele, o pessoal acha que ele devia manter uma quarentena, ter pulso firme. Não, ele deixou o Japão correr solto. Sorte nossa que o Japão não, a epidemia aqui não pegou igual tá no Brasil, igual foi na Europa, nos Estados Unidos, né? O Japão não sofreu o aumento explosivo de casos coronavírus, né? Visto em outros lugares, eu acabei de falar. Mas Abe chamou atenção por uma resposta inicial desejada que os críticos veem como uma falta de liderança conforme as infecções se espalhavam. Eles acharam que o Abe fraquejou nessa daí. No segundo trimestre, o Japão foi atingido por sua maior queda econômica já registrada com a pandemia, esvaziando shoppings, esmagando as demandas por carros, com exportações, reforçando o caso de uma ação política usada para evitar a reação mais profunda. Quer dizer, o Japão, ele realmente teve uma queda, mas isso seria o caminho óbvio, né? O Japão cair mesmo porque não tem como você conseguir se reerguer tanto, subir tanto economicamente no meio de uma pandemia, né? Mas é capaz da China ter crescido aí, porque a China sempre fala que cresce todo ano, né? Abe manteve suas promessas de fortalecer as defesas, aumentando os gastos militares após anos de declínio e expandindo sua capacidade de projetar poder no exterior. Em uma mudança histórica em 2014, seu governo reiterou a Constituição para permitir que as tropas japonesas lutassem no exterior pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. Foi o que eu falei. Ele fez um puxadinho lá na Constituição e ele conseguiu que o Japão tivesse permissão de que as tropas japonesas pudessem lutar fora do Japão, não só se autodefender, né? Vamos lá. Um ano depois, o Japão adotou leis que eliminam a proibição de exercer os direitos de autodefesa coletiva ou de defender um país amigo sob ataque. Mas Abe se mostrou incapaz de revisar o artigo 9 da Constituição, foi o que eu falei, o do pós-guerra elaborado pelos Estados Unidos. Uma missão pessoal que também escapou a seu avô. O avô do Shinzo Abe também foi primeiro-ministro do Japão, tá, gente? Nobosuke Kishi, que era o primeiro-vô dele, que renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 1960 por causa de um tumulto em torno de um pacto de segurança com os Estados Unidos, entre o Japão e os Estados Unidos. Então, o avô dele também renunciou e a renúncia está em família, porque o Abe renunciou duas vezes, o vô dele renunciou uma, e se o Abe se curar dessa doença, que eu tenho certeza, e ele vai voltar, porque ele foi um bom primeiro-ministro, ele vai voltar. E se ele voltar, ele pede música no Fantástico, porque ele renunciou pela terceira vez. É verdade. O Abe renunciou ao seu primeiro mandato com o primeiro-ministro em 2017, alegando problemas de saúde, depois de um ano atormentado por escândalos em seu gabinete e em uma enorme perda eleitoral para seu partido no poder. Desde então, ele manteve sua doença sob controle, com remédios que não estavam disponíveis anteriormente. Então, ele se controlou aí e manteve. Depois, ele voltou agora em 2012 e ele está até agora, até o dia de hoje, que ele renunciou, porque ele não tinha problemas, sim, porque acho que estava controlando, mas agora com essa tensão que está o planeta inteiro, essa tensão que está o Japão, ele renunciou, porque eu acho que o estresse dele foi muito grande e acabou a doença dele vindo, piorando mais, pelo que ele falou. E agora, ele visitou, acho que o hospital dia 17, depois dia 24, e aí ele tomou a decisão, porque eu acho que agora ele vai entrar em um tratamento um pouco mais rígido, que ele não vai ter tanto tempo para poder cuidar do Japão, um país tão grande quanto esse, uma ilha, né? O Japão não é um país, o Japão é uma ilha, uma ilha tão grande, todo mundo pensa que o Japão é pequenininho, mas o Japão é grande, a economia terceira maior do mundo, tá? Tirando a China, que a China sempre fala que é a segunda, mas a China raramente abre os números dela, então a gente nunca sabe realmente de fato. O Japão, ele é a terceira maior economia do mundo e agora ele precisa de alguém à altura para liderar, tá? O que eu acho sobre nós, os estrangeiros aqui no Japão? Eu acho que nada vai mudar, nada vai mudar em relação a nós que já estamos aqui, tá? Talvez o próximo, ele possa entrar, ele pode entrar e abrir as portas do Japão, ele pode fechar mais, eu acho que ele não vai, ninguém vai mexer nisso agora, o Japão tem muita coisa para se preocupar, eu acho que vai dar continuidade às coisas do jeito que estão indo mesmo, o Abe aos pouquinhos estava abrindo para os estrangeiros voltarem, brasileiros, enfim, e eu acho que agora vai continuar, ninguém vai colocar nenhuma pedra aí no caminho dos estrangeiros para poder retornar, não. E de qualquer forma, o Abe quando ele entrou, ele era visto como um cara ultraconservador, de extrema direita, ferrenho, e o que significa isso? Que pessoas que é ultraconservador, de direita, eles não gostam de estrangeiros, eles são nacionalistas. Então todo mundo pensou que o Abe ia prejudicar os estrangeiros, ia prejudicar nós brasileiros, mas foi muito o contrário, tudo que o Abe fazia para os japoneses, acabava fazendo para a gente também, ele nunca colocou nenhum empecilho, ele nunca atrasou a vida de ninguém, ele nunca impôs regra nenhuma para estrangeiros diferenciados, o Abe simplesmente, ele deixou a política levar, ele levou, ele foi, ele não implicou, e a gente espera que o próximo também não cause nenhum problema, como não causaram, os outros não causaram, entendeu? Só que o Abe, numa visão geral minha, eu acho que o Abe foi uma pessoa muito boa para o governo, ele governou muito bem, tanto para japonês, quanto para estrangeiros, para todo mundo, na economia, ele, os laços com os outros países, ele fortaleceu os laços com os Estados Unidos, que já era forte, mas ele aumentou o valor do exército, ele implementou mais forças no exército, e agora ele está pedindo que pessoas se candidatem, mesmo para servirem o exército, mas está difícil de conseguir homens, pessoas para se alistar, eu vivi uma matéria ontem, falando que o Japão, causou muito trauma na população no passado, e com o que aconteceu, na segunda guerra mundial, então muitos deles não querem, até porque se você entrar para trabalhar numa fábrica aqui, você já ganha mais dinheiro do que no exército, então o exército aqui, não é futuro maravilhoso para ninguém, então o Abe está realmente com um pouco de dificuldade, de conseguir pessoas para entrarem no exército sim, pessoal, é esse, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês, espero ter conseguido explicar legalzinho para vocês, porque está um pouco complicado, está um pouco estranho, eu lendo aqui pode parecer alguma coisa confusa, mas eu consegui, tentei passar para vocês o que realmente está acontecendo no Japão, e vamos torcer para que o futuro, o futuro primeiro ministro, seja tão bom quanto o Abe, ou melhor, ou melhor, porque agora ele tem uma bomba nas mãos, tá bom? Só reforçando, se você é novo no canal e gostar desse vídeo, eu peço que você se inscreva, acione o sininho, deixa seu like, se quiser falar comigo, vai lá no meu Instagram, manda um direct para mim, lá você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, e vai conhecer um pouquinho melhor do Japão, sem filtro, tá bom? Um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!